O que é a nossa senhora do Sião? O que é o ambiente devocional? Tanto que ali na outra parede foi escrita capela devocional. Por quê? Porque esta área ficou reservada à colocação dos padroeiros. Mas como agora está no momento de reforma, eles não estão aqui. Mas esta é a área dedicada aos padroeiros, aos santos, enfim, às devoções particulares.